Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou gravar A Day In My Life, um dia comigo, então eu tô pra tomar banho, né? Estou com muito uma sal bonita, eu vou pra tomar banho e agora vocês vão acompanhar tudo no meu dia, começando pelo meu banho, depois pelo meu skincare, o que eu vou vestir, porque eu ainda não sei, não planeei nada, normalmente eu planeio um dia, um dia que até não tem Eu lavei meu cabelo, fiz uma lavagem apenas amanhã é meu dia de lavar cabelo, mas como eu tava com excesso de gel, eu decidi fazer a lavagem hoje Vou secar meu cabelo, eu fiz uma lavagem apenas pro meu cabelo não tá sujo, só que essa semana toda aqui eu andei a fazer muito baby hair coloquei muito gel no meu cabelo, então precisava lavar, até pra ter melhor resultado e tal, minha tinta e lata daqui Eu gostaria de voltar a tocar, mas tô com medo do meu cabelo partir, então já tá mexendo muito Vou passar minha vaselina Ok, enquanto isso, eu vou arranjar meu cabelo bem rápido, sem ser tutorial mesmo, porque vou levar mais tempo Vou usar esse gel, vida, que ele é muito cheiroso e eu amo esse gel Então, eu levo aqui assim e põe na minha mão, ó, depois vou usar assim mesmo Fazendo que eu tô aqui à frente, eu acho que nem me levei puxinho Anda aqui, tem um aqui Bom, vou começar por trás, eu puxo umas madredes, puxo a raiz, separo bem, um pouco de gel Vou passar essa vitamina aqui na parte de frente do cabelo Vou dividir essa parte, vou enrolar essa aqui Assim Coitada Tipo, achei o máximo que eu pude, agora eu vou desfazer, meu cabelo ainda tá meio que úmido Mas, eu não me importo muito, porque eu acho que eu vou molhar meu cabelo hoje Então, eu vou prender aqui atrás, né? Eu começo a puxar por trás Aqui também puxo Vou te olhar pra baixo, porque tem um espelho aqui embaixo Então, eu tô ousado pra ver Mas eu tô vendo, é só desfazer o que eu fiz e puxar cabelo Quando chega aqui à frente, girou, puxou, girou, puxou, girou, puxou Aqui Pronto Agora aqui a mesma coisa Mas gira pro lado contrário Agora vem com um puxinho aqui, bem gasto Acho que todo mundo sabe fazer, então não preciso explicar Mas é só virar aqui Pegar a contramão Quando tá aqui, puxa pra baixo Puxa esse lado Puxa novamente E tenta ultimar com a pequena parte de restaura Olhando assim, parece que eu tô a me puxar Mas não estou Eu vou usar esse gel wax aqui Eu tenho usado esse gel desde o ano passado Esse e aquele olive oil E sempre que me perguntam lá no Instagram Eu mostro pra vocês sempre Acho que eu nunca mostrei aqui no YouTube Mas eu sempre uso assim Gelo, aquele verde que acabou que era o melhor O olive oil E quando vocês perguntam, vocês acham que gel Usa-se pra ficar vendo 4 horas Essa aqui Algumas pessoas gostam de dizer Ah, usou eco-gelo Eco-gelo dura sim Né, nos primeiros dias Mesmo se eu fizesse com eco-gelo Eu acho que ia durar Mas isso aqui Eu acho que ia durar 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 Então pessoal, nós chegamos Eu não mostrei antes como eu estaria pronta Mas meu cabelo ficou assim Ficou assim, pus rímel, sobrancelha Lips, esses dois anéis Aqui E é isso Agora estamos a escolher a comida Então pessoal Agora vamos para a praia Tirar algumas fotos Já comemos Eu pedi um magno Acabei por não tirar foto Porque o celular ficou sem carga Eu pedi para carregarem E quando eu achei que já tivesse carga Eu não estava a carregar Então agora vou fazer foto Neste cenário aqui Neste corredor Eu lhe deixei Tchau 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 Alguém sabe dizer o que é isso aqui? Eu acho que é fruta Mas não sei que fruta Agora vamos para a casa Fazer agora vamos para a casa E nós vamos fazer o que em casa Não sei o que vai ser desse vídeo Porque é pouco Mas isso aqui não vai ser no Dambas Porque eu prometi ser um dia Um dia até quatro horas Então quem sabe o domingo Guys Eu fui a casa de banho Eu estou saindo da casa Porque eu estava fazendo foto Fazer pita Mas E que a China Simplesmente Eu vou sair Não sei se elas achavam Que eu iria adivinhar Onde é que elas estavam Normalmente Mas é isso aqui Que eu iria adivinhar Outro Mas com isso Que eu iria adivinhar Eu não sei se que eu iria adivinhar Mas é que eu vou ter Mais uma casa Mas eu iria adivinhar Mas é que eu iria adivinhar E imagina se que eu iria adivinhar E aí Não sei se vocês conseguem ouvir, está do barulho, mas nós agora estamos aqui na oficina A, vamos trocar a beleza. A, vamos trocar.